Queria parabenizar o Isa Marcel, que emplacou o secretário de Ciência e Tecnologia, o Carlos Eduardo Lopes da Silva, que vai ser o secretário de Ciência e Tecnologia. Quem lembra, ele foi homenageado aqui na última sessão da Câmara Aniversária da cidade, foi homenageado aqui. Presidente, mais uma vez, o vereador Márcio, financiando gente que não presta na rede social para falar mentira, para falar bobagem, traz aqui mentira. A sua postura, Márcio, é vergonhosa e cada dia que passa, piora. É por isso que as pessoas vêm para cá e não acreditam na gente, por causa de gente igual você. Por causa de gente igual você. O que você está dizendo é mentira. O que você está dizendo é mentira. Eu vou concluir, presidente, dizendo o seguinte. Em 2012, eu ganhei a eleição na mesma chapa do prefeito Aloysio. Em 2012, eu não indiquei um secretário. O prefeito teve liberdade de escolher todos, inclusive de pessoas do meu grupo, que fizeram parte do governo dele. No final de um governo, em que ele retoma propostas lá de trás, que ele não cumpriu até agora. Eu vou acreditar, Márcio, que esse governo vai dar conta de resolver problemas e indicar um secretário de Ciência e Tecnologia, Márcio. Olha, me desculpa, o preço que você tem, eu não tenho. Eu não tenho preço na política. Eu não discuto preço na política. O que vocês fazem como critério, ou o que o senhor e seu grupo podem fazer como critério, eu não faço. Não me trate, não me meça com a sua régua. Não me meça com a sua régua. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.